Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagens pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer E a dor é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o teu abrigo O nome dela é Manu Castro Sebastião Monteiro, deixa comigo Serial! Quero presentear Com flores de Iemanja Pedir um paraíso Pra gente se encostar Com uma viola a tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A luz iluminar Yes! Vida boa, brisa e paz Procuro no olhar e sal anoitecer E a dor é bom demais Olha pro céu, sorri E agradece a Deus A vida maravilhosa Canta aí, vai! Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo Isso é real, autêntico é ser real O meu abrigo O seu colo é o meu abrigo Maria Valentina, mamãe, te ama, meu amor Eu não sou Eu não sou Eu não sou Uo Ah, ah 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 participants Act返 Explain 相